Tem que soar muito a camisa para chegar a São Silvestre. E isso é o que essa família tem feito. Luiz e os filhos treinam forte para resistir aos 15 quilômetros em São Paulo. É muito gratificante para mim ter o privilégio de estar participando dessa prova juntamente com a minha filha e meu filho. Então, estou muito feliz. Ele incentiva a gente bastante, ele é muito animado, né? Então, tem que estar sempre disposto para acompanhar, porque não é fácil, não. Ah, vai ser muito bom, né? Uma experiência nova, um lugar diferente. E é muito renovado, renomada a prova, né? Então, a gente tem que ir lá. Quem é amigo e treina junto, torce pelo trio. É um evento importante no país, tem uma repercussão muito grande, né? E os amigos estando indo, como é que é para o senhor, assim, acredita que eles vão dar conta de finalizar? Como é que vai ser? Não, só deles terem animação de participar, só de interessar aí, já é um triunfo muito grande, né? A prova de São Silvestre será um marco para esta família. Será a primeira vez que eles vão correr juntos a corrida mais importante do atletismo brasileiro. E neste último mês, além de intensificar os treinos para chegar bem à corrida, eles estão tendo que abrir mão de alguns prazeres. A churrascaria, principalmente, diminui um pouco, mas não deixa de viver também. Você faz da corrida uma atividade física, mas aliada a mais voltada para a saúde e também não pode deixar de viver, né? Você tem que fazer o esporte também, curtir a vida. A viagem está marcada para amanhã de manhã. E para eles, tudo isso vale a pena. Fazer uma boa prova, chegar bem e estar bem à noite também, para curtir a noite em São Paulo. Então é divertir, é curtir, porque São Silvestre é uma festa.